O mundo é um mundo saudável, país Dessa terra, venta, meu caro que é aqui, bacana com a gente Muito feliz, dessa terra, mais nada Só vocês! E você está bom demais o Cegueira O seu nome é o inserido da reina E a voz, seu pico é boa A reina, canal, pesou E você está bom demais o Cegueira O seu nome é o seu grito, a areia Cargões, seu frio, o revoa A relângua, a pessoa virtual Voa, voa, voa E pelo som vai ser primeiro No infinito, pode encontrar O mar é isso que é verdade Eu tenho que ter todos os amores Até as nossas cores E o sonho de carnaval Que esse curso, o mar deu De no tempo, a chamele A alegria é geral Hoje tem a racha, a velha E o saque é o seu grito E o saque é o seu grito A mulher vai sofrer A mulher se não me aflou E o saque é o seu grito E o saque é o seu grito Hoje tem a racha, a velha E o saque é o seu grito 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 O chuveiro de novo, o orgulho de outra da raiz Essa terra é a entrada, o cara de gente feliz Essa terra é a vida, o cara de gente melhor A vida de sangueira, o seu nome é o que servir A areia, a sua voz, seu grito é boa A areia, a sua voz, seu grito é boa Isso aqui na mão de mar de cegueira O seu nome é o que servir da areia Os caramões, seu grito é boa A areia, a sua voz, seu grito é boa A areia, a sua voz, seu grito é boa A tua, a tua, a minha ver o sol nascer de reino Do rio, 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 rio Eu pego, pego, viver outros amores A areia, a sua voz, seu grito é boa